A arquitetura ponto a ponto, como é que funciona isso? Antigamente era bem utilizado esse modelo de interconexão e ela não precisa de um servidor para fazer o gerenciamento de rede. Vou dar um exemplo prático aqui que você já deve ter notado se você já utilizou lan house aí nos tempos antigos, né? Quando a lan house era bem difundida, tenho certeza que você já participou daqueles corujões de jogos virando à noite jogando lá na lan house, né? Mas enfim, o que eu quero te mostrar é a visão dessa lan house, né? Então, antigamente o pessoal falava o seguinte, você queria imprimir alguma coisa numa lan house, o cara liberava um terminal para você, uma máquina, você ia lá nessa máquina, enviava esse arquivo para um servidor, ele falava assim, olha, envia aqui para o meu servidor esse arquivo que eu vou imprimir. Simplesmente ele compartilhava uma pasta na rede, você inseria, colocava esse arquivo na pasta compartilhada, ele acessava lá e fazia a impressão. Isso é uma estrutura de servidor? O computador que ele utiliza lá é um servidor? Não necessariamente, o conceito pode até ser, né? Uma máquina que recebe informação, que compartilha, mas essa máquina não está gerando serviço nenhum, ela não tem nenhum recurso de servidor realmente instalado nela. Então você simplesmente tem uma rede local, compartilhou uma pasta e transferiu o arquivo. Isso nós chamamos de rede ponto a ponto. Tanto é que ele tem que acessar o arquivo, abrir, fazer o processo de impressão manual, diferentemente de uma rede que a gente conhece como cliente servidor. Vamos falar também sobre esse tipo de arquitetura de rede. As vantagens da rede ponto a ponto. O baixo custo. Isso significa que você não precisa de um servidor, você não precisa gerenciar esse servidor, que geralmente é necessário, uma mão de obra especializada. Então, o baixo custo. A fácil implementação. Você colocou os computadores, interconectou esses computadores, utilizando um hub, um switch, você já tem uma rede ponto a ponto. Funciona sem conexão de rede, então não necessariamente você precisa estar conectado à internet. As desvantagens. Não existe um administrador de rede, ou seja, não é possível você organizar a sua rede a partir de uma única central de gerenciamento. Então, toda configuração, todo gerenciamento que você tem que fazer, você vai ter que ir máquina por máquina. Nas lan houses, até que eles utilizam-se de um software que faz o desligamento da máquina, que gerencia essa conexão entre o computador que eles dizem que é servidor, mas nada comparado a uma rede de cliente servidor. E é uma rede que não é escalável, então ela não permite que você aumente de tamanho, principalmente porque se você aumentar de tamanho, vai ficar muito difícil de gerenciar, e muitas vezes até inviável. Também é a questão da baixa segurança. Como cada terminal é independente, não necessita de um gerenciamento de um servidor, então a manutenção de cada terminal tem que ser individual. Então torna-se muito mais complexo você garantir a segurança de toda essa infraestrutura. que você tem que fazer isso.